Eu sou uma diaba, cê me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa estigada Saio da minha cama e broto logo na sua casa Uh, cê tá ligado? Que eu sento, 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 sento seu safado Cê me olhando com essa cara de chapado É minha brisa que te deixa todo lombrado Uh, eu sou uma diaba Cê me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa estigada Saio da minha cama e broto logo na sua casa Uh, cê tá ligado? Que eu sento, 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 sento seu safado Cê me olhando com essa cara de chapado É minha brisa que te deixa todo lombrado Uh, eu sou uma diaba Cê me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa estigada Saio da minha cama e broto logo na sua casa Uh, cê tá ligado? Que eu sento, 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 sento seu safado Cê me olhando com essa cara de chapado É minha brisa que te deixa todo lombrado Uh, eu sou uma diaba Cê me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa estigada Saio da minha cama e broto logo na sua casa Uh, cê tá ligado? Que eu sento, 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 sento seu safado Cê me olhando com essa cara de chapado É minha brisa que te deixa todo lombrado Uh, eu sou uma diabla Tchau O que é isso?